Que a paz de Cristo seja contigo e seja com a tua família. Hoje estaremos compartilhando Provérbios 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio perece a sua expectação e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade e, perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselheiros há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem a sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que o mal junte com a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retém mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca ser do bem, busca a favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas, cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba sua casa, herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Deus te abençoe.